A primeira semente da obra divina em Taubaté, cidade da região do Vale do Paraíba, foi plantada no início da década de 1960. Em 1961, a senhora Kimiko Saito, que residia no município, torna-se membro em São Paulo. Ela frequentava mensalmente a unidade no bairro do Butantã para a prática do Dioré. Em 1964, Kimiko muda-se para a capital para ficar mais próxima da igreja, voltando eventualmente a Taubaté, onde seus irmãos residiam. Nessa época, apesar de seu empenho, ela não conseguiu conduzi-los à fé, fato que ocorreria anos depois. Em 1970, sua irmã Akiko teve uma paralisia parcial da face. Embora tivesse se submetido a tratamentos médicos, não melhorava. Diante da purificação, ela passou a aceitar receber Dioré, que em pouco tempo proporcionou a recuperação de sua saúde. Em gratidão, sob orientação do então missionário Takashi Midorikawa, da Casa de Reunião São José dos Campos, Akiko e sua filha Satiko recebem o Ohikari em 25 de julho de 1971 e, em sua residência, passam a dar assistência a muitas pessoas. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, messiânicos outorgados em outras cidades, ora por transferência de trabalho, ora por retornarem à origem familiar, chegam a Taubaté. Em 1973, Takeo Yamaguchi. Em 1975, o casal Lázaro Bonifácio e Maria Aparecida Bonifácio. Em fevereiro de 1979, o casal Edson André de Aguiar e Lucide Souza Aguiar. No início da década de 1980, Maria Inês Cunha do Nascimento. Em maio de 1989, Ivanir Pires da Silva. E, por fim, em 1990, o casal Seisicato e Aecucato. A difusão da igreja no Vale do Paraíba, que se estendia a municípios vizinhos, como Pindamonhangaba e Tremembé, cujos responsáveis eram respectivamente a missionária Valda Pastor e o missionário Jorge Procópio Sobrinho, se fortalecia nas reuniões de Dioréi nos lares. Em 10 de abril de 1994, graças ao empenho dos messiânicos na expansão da obra divina, foi inaugurada a Casa de Dioréi Taubaté. A cerimônia de entronização das imagens da luz divina e de Meishu Sama foi oficiada pelos ministros Masanobu Yoshida, hoje reverendo, e Takashi Midurikawa, na presença de cerca de 400 pessoas, entre membros e frequentadores. A responsável da Casa de Dioréi, situada na rua Frederico Ozanan, 556, era a então missionária Yae Kukato. Em 20 de maio de 1995, a unidade religiosa foi elevada à condição de Casa de Reunião Taubaté. O culto de entronização das imagens da luz divina e de Meishu Sama foi oficiado pelo reverendo Hidenari Hayashi, então responsável pelo Departamento de Difusão da Igreja. Em 20 de março de 1998, graças ao empenho dos messiânicos do município na expansão da obra divina, a unidade, que estava localizada na rua Padre Faria Fialho, 321, bairro Jardim Maria Augusta, se torna Casa de Difusão. Cerca de 500 pessoas participaram do culto de entronização das imagens da luz divina e de Meishu Sama, que foi oficiado pelo reverendo Mikio Takassi, então responsável pelo Departamento de Difusão da Igreja. A ministra Yae Kukatu, responsável pelo local, assim se dirigiu aos presentes. Agradeço a dedicação e empenho de todos os missionários e membros por, num período de apenas três anos, como Casa de Reunião, termos tido a permissão de ampliar o Círculo de Luz de Deus e Meishu Sama na nossa região. Sei que nosso Mestre Meishu Sama está contente e cada vez mais confiando em nós. Então, não podemos fugir a nossa responsabilidade. E por merecermos tanto carinho dele, vamos nos empenhar em fazer, a cada dia, com que a felicidade passe a ser parte integrante da vida de uma nova pessoa. Atualmente, a unidade está na Avenida John Fitzgerald's Kenned 88, Jardim das Nações. Sobre o alicerce estabelecido por seus pioneiros, os messiânicos do Joray Center Taubaté se empenham na obra divina. Sobre o alicerce está na Avenida John Fitzgerald's Kenned 88, Joray Center Taubaté, Joray Center Taubaté, Joray Center Taubaté, Joray Center Taubaté, Joray Center Taubaté. Sobre o alicerce está na Avenida John Fitzgerald's Kenned 88, Joray Center Taubaté, 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 Joray Center Taubaté. Joray Center Taubaté